É isso aí pessoal, aqui você consegue ver mais ou menos um pouquinho do trânsito aqui do... como se fosse o anel rodoviário aqui de Milão. Vamos mostrando aqui alguma sinalização, só para que você possa ver aí, ok? O trânsito está bem tranquilo hoje, não é isso Alessandro? Sim, muito tranquilo, mas daqui a pouco pode ser que mude um pouquinho pessoal. Aqui funciona da mesma forma, os veículos mais rápidos andam na faixa da esquerda, enquanto os veículos com menor velocidade ficam na faixa da direita ou na faixa do meio. Tá certo? Alguma sinalização for parecendo aqui, a gente pode ir mostrando para vocês também. Para você que tem medo de rodar em rodovia, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? Mantenha uma faixa só. Muitas vezes a pessoa está andando um anel rodoviário, está andando uma rodovia mais movimentada, o que ela faz? Fica andando de uma faixa para outra, não sabe como se posicionar. Então se você tiver com a velocidade mais rápida, você vai ficar na esquerda. Aqui nesse anel rodoviário, a velocidade máxima aqui é 100 km, só nós estamos andando na faixa da esquerda porque a velocidade está um pouco maior. Já na faixa da direita, o trânsito já está um pouco congestionado. Está vendo? Você vê aqui do lado direito que o trânsito já está parando um pouquinho. As pessoas que vão sair aqui para o aeroporto. Está jóia? Mas como a gente está indo aqui em linha reta, podemos manter na faixa da esquerda. Uma coisa que você tem que ficar atento quando você estiver rodando na rodovia é manter a direção sempre alinhada. Igual o Alessandro está mantendo aqui a direção alinhada. Não deixar o carro movimentar tanto para um lado quanto para o outro. Aqui a gente vai passar por um pedágio. É pedágio aqui, Alessandro? É pedágio. Então você que vai aqui para a Itália, se você quiser ficar ligado, porque a gente tem vários tipos de pedágio aqui. Tem alguns pedágios que são eletrônicos. Você coloca o dinheiro e ele já te dá o troco. Então é bem tranquilo. Você coloca aqui o dinheiro, ele te dá um bilhete, você paga e ele te dá o troco. Alguns pedágios aqui são pedágios que tem uma pessoa na cabine. Aí você dá o dinheiro para ela e ela também te dá o troco. Esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui, olha, você vai pegar o bilhete aqui, a cancela já abre e quando você for sair do pedágio, você vai pagar. Provavelmente vai ser também eletrônico. Você coloca o dinheiro e a máquina já te dá o troco. Está beleza? Aqui você vê a sinalização um pouquinho diferente, olha. No canto da direita tem um carro. Olha como a sinalização é bem feita aqui, olha. No próprio carro já vem com a sinalização para você sair fora dele. Muito linda aqui a rodovia. Muito bem pavimentada. Você que quiser vir aqui em Milão fazer uma visita vai gostar muito, hein? É isso aí, galera. Daqui a pouco tem um próximo vídeo mostrando como você pode circular aqui na rodovia, tá ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.